Recentemente, a cantora e compositora Ludmilla foi internada com fortes dores abdominais na região dos rins e no hospital foi diagnosticada com pielonefrite aguda. Mas você sabe o que é isso? Antes de começarmos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as curiosidades. O que é? Pielonefrite é uma inflamação do rim, potencialmente grave, causada por infecção bacteriana. Pode ser uma enfermidade aguda, como no caso da Ludmilla, ou crônica. Em sua forma aguda, a infecção surge de forma inesperada e compromete o funcionamento dos rins. Tem cura, porém, se não tratada corretamente, pode se tornar uma doença renal crônica com complicações graves. Em sua forma crônica, os rins vão perdendo o funcionamento aos poucos, devido a alguma doença subjacente, com hipertensão ou diabetes do tipo 2, ou com infecções agudas mal curadas que podem levar a falência renal. Causas A Estiristia coli, bactéria gran negativa, responsável por aproximadamente 90% dos casos de pielonefrite, habita os intestinos. Peneta no canal urinário pela uretra, alcançando a bexiga e instala nos rins pelos uretérios, afetando o funcionamento renal. Fatores de risco Obstrução do trato urinário Cálculo renal, gravidez, malformações anatômicas, uso prolongado de cateteres urinários, aumento benigno da próstata, são condições que, além de retardar o fluxo da urina e o esvaziamento completo da bexiga, favorecem a proliferação de bactérias que podem alojar-se nos rins. Anatomia Feminina As mulheres estão sujeitas mais do que os homens a desenvolver infecções do trato urinário que afetam os rins. O motivo se deve ao tamanho da uretra feminina, 3 cm, que é muito mais curta do que a masculina, que mede por volta de 12 cm, e está localizada entre a vagina e o ânus, o que favorece a entrada de micróbios, especialmente durante o ato sexual. Problemas no sistema imunológico Portadores de HIV, hepatite, diabetes ou que fazem uso de medicamentos imunossupressores podem ter maiores chances de contrair a doença. Diabetes, bexiga, neurogênicas, rins polixísticos, cistites de repetição, são doenças que atuam como importantes fatores de risco para as infecções do trato urinário. Sintomas Os sintomas são semelhantes nas formas aguda e crônica, que são febre, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos, mal-estar, dor lombar e pélvica, no abdômen e nas costas, urgência e dor para urinar, sinal de pus e de sangue na urina, que fica turva e com odor desagradável. Na doença aguda, eles aparecem muito rápido. Na crônica, fases assintomáticas se alternam com outras em que as manifestações clínicas surgem somente nos períodos em que a infecção está ativa. Por causa dessa característica da doença, a infecção bacteriana crônica pode provocar lesões irreversíveis nos rins, que evoluem para insuficiência renal grave. Diagnóstico e tratamento Pielonefrite tem cura e requer diagnóstico médico. O tratamento é feito com auxílio de medicamentos, sendo necessárias intervenções cirúrgicas nos casos mais graves. Sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. Geralmente resolve-se em dias ou semanas. Recomendações Beba bastante líquido, água de preferência. Além de manter o corpo bem hidratado, líquidos ajudam a eliminar os agentes infecciosos quando a pessoa urina. Atenda prontamente à vontade de esvaziar a bexiga. Urina armazenada na bexiga pode transformar-se num foco de infecção. Urine logo após a relação sexual, como forma de eliminar as bactérias que, por acaso, tenham penetrado pela uretra. Proceda à higiene local com água. Se for usar papel higiênico, depois de urinar ou evacuar, passe-o da frente para trás a fim de evitar que as bactérias do intestino se espalhem pela uretra e bexiga. Redobre a atenção se estiver grávida. Alterações naturais em seu organismo, mudanças nas características da urina, crescimento acelerado do útero e consequente compressão da bexiga aumentam a predisposição para infecções do trato urinário. Não se automedique nem suspenda o uso de medicação sem ouvir antes o que o seu médico tem a dizer. Gostou desse vídeo? Deixe aquele like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo AQUILE SABIA DESSA. 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 Obrigado.